Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um sabão líquido Homo usando aqui esse Homo branco absoluto absoluto vai ficar um sabão líquido maravilhoso branqueador tira manchas maravilhoso eu vou pôr três colheres de sopa de bicarbonato que tem dois litros de água em temperatura ambiente vou pôr três colheres vou mexer até que dissolva tudo por completo até que essa água fique transparente quando tivesse barulhinho no fundo ainda não dissolva quem não tem bicarbonato pode usar carbonato pode usar a barrilha leve faz o mesmo efeito a pouquinho já fica transparente essa água mas eu já mexi bem não tô sentindo mais nada no fundo eu vou reservar e já vou adiantando aqui o que a gente tem que fazer aqui ó eu tenho quatro colheres de sopa de Homo desse branco absoluto eu vou pôr aqui 500 ml eu esquentei aqui um litro vou pôr a metade e a outra metade eu vou usar depois e olha aqui o Homo bonito ele vai dissolvendo ficando meio roxinho é muito bom esse eu amei ele para dissolver dissolve super bem eu vou deixar ele aqui do ladinho também e vamos aqui agora colocar a 100 ml de álcool estou usando o álcool etanol mas pode ser 70% ou acima o álcool etanol a gente compra no posto de gasolina aqui eu tenho 100 ml de óleo óleo pode ser usado mas livre de frituras animais tá tem que ser de pastel coxinha essas coisas que não fritou carne vou mexer vou mexer até misturar bem lembrando de usar luvas usar máscara e óculos fazendo lugar arejado longe de crianças e animal doméstico aqui eu tenho 30 gramas de soda em escama 99% diluído em 40 ml de água vou pôr aos poucos aqui e vou mexendo e ele já dá o ponto super rápido vou mexer até que ele que ele deu o ponto vamos levar ele até o ponto de traço onde ele fica aquela massinha se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês pessoal se inscreva no meu canal novo também sinira vlog lá vai ter o meu dia a dia vídeo de faxina e lá vocês vão ver eu usando os produtos que eu faço aqui aí eu aqui eu só faço demonstração lá eu uso se inscreva pessoal é facinho de se inscrever para quem não sabe para quem não sabe como se inscreve ele tá escrito ele tá escrito inscrever-se é só vocês apertar em cima que ele já vai aparecer o sininho daí vocês já estão inscrito daí vai aparecer o sininho e vai aparecer inscrito aí vocês pega né dá o like lá no joinha e daí todas as vezes que tiver um vídeo novo vai o youtube vai entregar para vocês porque eles vão entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo então ajuda lá e compartilhe também para o meu canal crescer estou contando com vocês já secou agora eu vou pôr 500 ml de água quente vou mexer bem até dissolver os gruminhos a gente faz ele secar né depois vai demanjar o gominho dele aí rapidinho porque a água tá bem quente eu vou reservar aqui agora e vou puxar essa bacia aqui que eu coloquei bicarbonato e agora eu vou colocar esse vou mexer bem vale a pena pessoal fazer esse sabão que fica maravilhoso ele fica bem perfumado né porque esse sabão em pó tem um perfume maravilhoso agora eu vou colocando vou mexendo ele já vai engrossando olha que lindo que ele fica vocês imaginem como que vai amanhecer né depois do descanso ficou maravilhoso eu não vou por corante agora eu vou deixar assim talvez amanhã eu coloco tô achando tão bonitinho o azulzinho dele original mesmo do sabão em pó olha agora eu já mexi bem agora é só deixar descansar pessoal deixei descansar por 12 horas olha que grosso que ficou ontem eu falei que tava azul clarinho tava roxo né mas o clarinho não é lilás vou pôr um corante aqui pra pra realçar a cor estou usando o corante próprio pra sabão mesmo mas é opcional se quiser deixar da corzinha original dele fica muito lindo vou mexer bem pra misturar bem o corante aqui e agora é só despejar ali pra vocês verem melhor a consistência vou fazer o teste da espuma olha como está espumando super bem foi isso aí então pessoal resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau